Esse tênis está esgotado, foi tão rápido que parecia show da Taylor Swift, mas se você quiser colocar o seu nomezinho lá no Avise-me Quando Chegar, fica aqui nesse vídeo para ver se vale a pena ou não esperar pelo Elite V4 da New Balance. Meu nome é Raquel Castanharo, eu sou fisioterapeuta especialista em corredores e sou corredora também e esse tênis está um chuchu! A versão 3 dele, gente, eu usei uma vez e nunca mais, porque ele machucava. Ele tinha... eu queria ter trazido, esqueci. Ele era duro aqui, ele era mais alto e, nossa, ele machucava assim, terrivelmente. Então quem conseguia usar aquele tênis porque tinha um pé que cabia naquele tênis e que casava com aquele tênis, amava e tinha outras pessoas como eu que, assim, não dava. Então o 3 eu nem usei e aí chegou o 4 totalmente diferente. É outro tênis, outra forma, é muito maravilhoso porque vocês sabem que toda vez que aumentam a largura do tênis, eu fico feliz! E foi isso que fizeram nesse tênis aqui. Mas vamos aos tópicos do pitaco do tênis. Aqui eu dou a minha opinião sobre alguns tênis e chamo pitaco porque, assim, né? A minha opinião não é uma verdade absoluta. O tênis é muito pessoal, então eu vou te falar a minha percepção sobre o tênis. Eu normalmente não corro um montão com o tênis antes de falar dele, mas esse aqui, eu acho que eu já corri uns 60, 70 quilômetros. Eu já corri um tantão com ele porque desde que ele chegou eu casquetei e só corro com ele. Primeiro tópico é forma. Como já te falei, forma tem que ser larga porque o pé, ele funciona como uma mola e ele tem que ter espaço pra isso. Então, além de arrumarem o treco que machucava aqui, a forma dele também tá mais larga, ele tá todo mais parrudão, o que é maravilhoso. Nota 5 pra esse tópico. Ó, de forma, é sempre importante que sobre um dedinho aqui na frente, tá? Então, pra isso, eu uso em calçados de passear, número 34. Sim, eu sou uma grande pessoa. E esse aqui é 35, então compre um número maior. Segundo tópico, conforto. Aqui entra conforto tátil, que eu te falei dele não machucar, conforto térmico, conforto de você sentir que seu pé não tá sendo esmagado ou que tem um treco estranho. Quando eu pus ele, pus no pé, eu por alguns instantes senti um pouco o arco aqui. Quem já viu outros vídeos sabe que eu sou a chata do arco, que qualquer tênis eu sinto o arco. Mas passou, passou no primeiro treino. Então, acho que, sei lá, foi uma coisa de forma bem rápida e nunca mais senti. Então, não incomodou. Ele é muito respirável, o cabelado dele é super respirável. Tem até um nome engraçadinho, como é que é? Phantom Fit. Extremamente confortável. Não machuca mais aqui. Ou glória. Não tem nenhuma linha que pega. O acabamento é bem gostosinho. Porque tem alguns tênis... Ah, esqueci de falar, né? Esse tênis, ele é... Vou chegar na parte de amortecimento. Mas esse, o Elite, é o top de linha da New Balance. É um tênis que tem placa de carbono. Eu já te mostro com calma. E vai ser um tênis top, top. E alguns desses tênis top, top, pra eles serem leves, eles não tem muito acolchoadinho aqui e acabam ficando desconfortáveis. Esse tem. É bem maciozinho, bem gostosinho. Não tem o que reclamar. A lingueta não enrola, ela não é difícil de arrumar, porque tem tênis que você coloca no pé e a língua enrola, né? Cara, não tem o que falar. Nota 5 pra conforto. Amortecimento. Ele é uma delícia. Ele tem um composto, que é o composto mais moderno de amortecimento, super macio, mas sem ser aquele fofalhão que você afunda. Então, é macio e responsivo. Você sente o conforto, mas você sente que ele te ajuda a correr. E ele tem placa de carbono, ó. Isso aqui é a placa de carbono dele, é uma placa que vem daqui até aqui. Aliás, no Balas, tô esperando vocês me mandarem ele cortado no meio, que aí no Balas faz esses decepção tênis, manda pra mim, que eu quero ver. Quero destruir ele aqui pra galera ver. A placa de carbono, para quem não sabe, deixa o tênis mais rígido e isso ajuda na performance. Potencializa a força que o corpo tem pra se impulsionar na corrida. Qualquer pessoa que queira usar, pode usar, mas o tênis, ele potencializa algo que você faz. Ele não cria algo do nada. Então, não adianta não treinar, não fortalecer e querer botar um tênis com placa. O tênis com placa vem como uma cereja do bolo e funciona em qualquer velocidade, pra qualquer tipo de pisada. Ah, esse aqui, é muito legal esse buraquinho aqui, é pro tênis se deformar. Então, a placa deforma nesse espacinho aqui e devolve energia. É como o pé funciona na corrida. A ideia da placa é que quando você corra, você sinta o tênis e te dá uma ajuda. Aí você sente nesse aqui, você sente que tem placa. Porque tem alguns tênis com placa que você bota no pé e fala, nossa, nem sei se tem placa ou não. Esse aqui você sente, ele te ajudar, ele é bem confortável. Como a forma é larga, ele não é instável, então ele não vai te impulsionar, vai te deixar meio bambu. Ele te impulsiona com estabilidade. Então, nota 5. Peso. Tênis leve. A grande maioria desses tênis de elite... Entendeu? Elite ficou atrapalho. A grande maioria desses tênis... A grande, assim... Não. Um tênis, pra ser um tênis top de linha, ele tem que ser leve. Esse tênis é leve. O Sérgio Rocha, do Corrida Noir, pesou ele esses dias. Esse aqui tá com 248 gramas, no tamanho 40. É um tênis leve. Só que ele é um pouquinho mais pesado que o V3. Como eu não corri com a versão 3, porque eu me machucava, eu não percebi diferença, tá? Pra mim, continua sendo um tênis muito leve. Nota 5. Beleza. Beleza é um treco pessoal, né? Quando eu abri a caixa, eu olhei e falei, ai, não sei. Não sei se eu gostei. Mas a maioria das pessoas olha e fala, ah, ele é lindo! No pé, fica bonito. Porém, eu preciso reclamar de alguma coisa, né? Porque eu sou chata. Veja. O tênis, gente, esses tênis são caros. Aí, pra mim, coisa cara, sim. Tem que ter qualidade de caro, beleza de caro, cheiro de caro, caixa de caro. Tem que ser tudo, tudo, tudo caro. E aí, ele tem uma linha aqui. Pô, o treco custa dois paus, não sei o que, ele tem uma linha aqui. Puxa, isso aqui influencia em alguma coisa? Não. Isso aqui é um pelinho ovo? É. Mas assim, pô, dois conto. Ô, galera, é como se... Um monte de tênis de... Esses mais carões tem isso. Tem tênis carão que começa a descolar aqui. Tem outros que tem um acabamento ruim aqui. Ô, galera, dois paus tênis. Vocês me deixam ele com cara de caro, entendeu? Cara de caro, deu, vocês entenderam, né? Isso aqui me deu uma broxadinha de leve. Continuou sendo lindo, mas eu vou dando até quatro. Custo-benefício. Ô, gente, os tênis estão tudo fora da casinha no Brasil, tá bom? Esse tênis na gringa, eu acho que é 250 dólares. Aqui é 2 mil e um pouquinho mais. Tudo fora da casinha. Você veja se você quer. Não vou mais falar sobre o custo-benefício. Ainda mais tênis com placa, porque assim, é muito caro. E eu acho que dos que eu já testei, deixa eu pensar. É, dos que eu já testei com placa, esse é o mais estável. Então, se pra você estabilidade é uma coisa muito importante, como é pra mim, esse aqui é uma ótima opção dentre todos os caros que existem no mercado. Tá bom? Se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma, deixa um likezinho, se inscreva aqui no canal, compartilhe com um amigo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.